Tem lateral fechando com Bahia. Bahia contratou um lateral direito e agora está contratando um lateral esquerdo. No vídeo agora eu quero falar um pouco sobre isso. Quero falar também do Fortaleza. O Lyon contratou um novo zagueiro. E também quero falar da crise no Santa Cruz. Coisa tá feia. O Santa Cruz, olha, pode ficar menos expressivo do que já é. No vídeo agora eu quero falar um pouco dessa situação. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vou deixar aqui embaixo, primeiro comentário fixado, também na descrição desse vídeo, o link da CashBet. Tem jogo, muito jogo importante agora no meio de semana. As decisões na Copa do Brasil acontecendo. E lá na CashBet, tu pode apostar tranquilamente via Pix a partir de R$2. E tem um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Ou seja, nunca jogou lá na CashBet. Nunca brincou, quer botar R$10 pra começar a brincar lá? Tu vai ter mais R$10. Vou botar R$100 pra brincar agora na Copa do Brasil? Tu vai ter mais R$100. Enfim, clica aqui embaixo, faça o cadastro, faça o primeiro depósito. Sim, tu pode apostar R$2 lá via Pix rapidinho. E vai ter um bônus de 100%. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco agora sobre esse giro de informações do mercado da bola e a crise no Santa. Bom, o Fortaleza anunciou hoje a contratação de um zagueiro português, Tobias Figueiredo, que estava no Hull City da Inglaterra. Com o trato até junho de 2026, o Fortaleza adquiriu 70% dos direitos do jogador. 29 anos de idade, jogador que foi revelado pelo esporte de Portugal. Passou um bom tempo no Northam Forest da Inglaterra e passou também pela seleção portuguesa. Jogou nas cinturas de base da seleção portuguesa. Jogou as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. É um reforço muito fora do padrão. É um reforço que a gente não está acostumado a ver. Um jogador português. Então, o trabalho de scouts do Fortaleza vem sendo muito bem realizado. Achar um jogador assim como o Flamengo no passado achou, por exemplo, o Pablo Mari, a gente não sabe se vai dar certo. Mas eu sempre acho interessante sair do padrão. Principalmente quando tu não é um time que está nadando em dinheiro, que vai disputar sempre as principais contratações. Quando tu não está no principal centro esportivo do país, que acaba sendo ali a região Rio-São Paulo, porque tu tem muitos times que atuam ali, tu tem uma cobertura da mídia muito maior para aqueles times ali e faz com que eles tenham muito mais torcida. Então, eles acabam conseguindo gerar mais receitas através da sua torcida e tu vai ligar os programas esportivos. Se tu tem um grande tempo de tela para eles e menos para outros times, e aí isso impacta em muita coisa, viagem e tudo mais que a gente sabe, é importante tu buscar nomes fora da curva. Um exemplo, Inter e Grêmio são dois times que são campeões da Libertadores. A gente tem cinco Libertadores na mesma cidade, tem um mundial dos dois clubes, foram campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil, ganharam a Sul-Americana. E muitos desses times campeões de Inter e Grêmio é cheio de cara da base, é cheio de reforço que não era esperado, jogador que estava sem espaço, um time, sempre se usou muito disso para formar bons times. Eu acho que sempre essa tem que ser a base. Tu não vai conseguir competir pelas principais contratações do futebol brasileiro, acho que tu tem que usar a inteligência para conseguir coisas diferentes, montar um bom time. O Flamengo já faz isso há um bom tempo e agora dá mais um passo, buscando um jogador que estava ali em outro mercado, pouco visto pelo futebol brasileiro. Vamos ver se vai dar certo. Santa Cruz emitiu o técnico Felipe Conceição. Quatro jogos sem vencer, perdeu para Campinense, perdeu a liderança no seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. Uma medida desesperada de um time completamente desesperado. Se não subir esse ano para a Série C, não tem calendário 2024 para o Santa. É uma situação muito triste. Está longe de ser o técnico o problema de Santa Cruz, vai muito longe de ser o técnico, de ser os jogadores. É uma crise suscetiva de má gestão que acontece dentro do Santa. É uma crise suscetiva de escolhas erradas, que deixaram o clube assim, quebrado na Série D e sem saber se vai ter calendário para o ano que vem nacional. O Santa Cruz, hoje, ele já se tornou extremamente irrelevante no cenário nacional. Tu estar na Série D te torna irrelevante. Tu não tem calendário certo, isso faz com que para buscar patrocinadores seja mais difícil. Tu tem cota, não tem um monte de coisa que tu está numa Série C, já consegue. Na Série B, tu já consegue. Tu consegue fazer planejamento. E planejamento para buscar receitas é tudo. E aí um clube que tem a dívida do tamanho de Santa Cruz, cara, qualquer outra, se fosse uma empresa que não fosse futebol, já teria quebrado, não existiria mais. Santa Cruz existe porque ele é muito grande, porque tem torcida, porque é a paixão envolvida, mas ele já não é mais relevante no cenário nacional há algum tempo. E se ele não tiver calendário nacional ano que vem, ele vai se tornar invisível. Além de ser relevante, ele vai se tornar invisível. É triste, precisa de um grande processo de recuperação do clube, muito difícil, muito complicado, muito difícil Santa Cruz voltar a ter relevância nacional. Precisa de um trabalho muito sério a ser feito. O que, na minha opinião, não está sendo feito. Camilo Cândido, jogador do Nacional, em formação do GE, que o Bahia encaminhou a contratação do jogador. Lateral esquerdo, 28 anos de idade, profissionalmente, ele sempre jogou no Uruguai, com mais destaque no Liverpool, no Uruguai, depois no Nacional, mas ele teve uma passagem pequena, mas ele teve uma passagem na base do Internacional, lá em 2015, e acabou não sendo aproveitado. Mas é um jogador que sempre está no radar do Brasil, até para voltar para o próprio Inter, já teve essa possibilidade. Acho o Camilo um bom lateral esquerdo, e principalmente, acho que ele se enquadra no que o Bahia precisa para a lateral esquerda. Um cara que sabe fazer a função como lateral esquerdo, se precisar jogar numa linha de quatro, está muito acostumado a fazer isso, mas o Camilo Cândido, e principalmente o início da carreira dele no Liverpool, ele sempre foi um cara muito ofensivo, ele jogou como um ala, ele jogou como ponta, então ele tem essa característica também, ele é um lateral que sabe chegar muito bem ao ataque, ele sabe fazer a função de ala, o que também é bom para o Bahia, que muitas vezes joga contra os zagueiros, com um ala, muitas vezes jogou assim na temporada, então ele dá essa versatilidade ao Renato Paiva, que tem a função defensiva, sabe fazer muito bem, já é experiente, tem 28 anos de idade, e também sabe fazer a função de ala, se precisar, o Bahia estava precisando desse jogador no seu elenco, acho uma excelente contratação, e é a contratação no nível que o Bahia realmente precisa, contratou o Gilberto, um lateral direito afirmado, já experiente, que chega e joga, precisava de um nome assim na lateral esquerda, Camilo Cândido, na minha opinião, é esse cara, aparentemente o Bahia agora vai voltar as suas atenções para o Meia, que saiu o Daniel e precisa de uma opção ao Cauli, que é um excelente jogador, um dos melhores do Bahia na temporada, mas não tem uma reserva, não tem o jogador à sua altura para substituí-lo, deve ser essa a próxima movimentação do Bahia, mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, gostaram da contratação do Camilo Cândido, é um bom nome, não é um bom nome, Santa Cruz em crise, você acha que tem como Santa Cruz voltar a ter relevância nacional, ou você acha que esse trem já passou e não tem mais o que fazer? E o Fortaleza, contratando Tobias Figueiredo, gostou do nome, conhecia ou não conhecia? Deixe seu comentário aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!